Folha Política Deputado João Paulo, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, ao nosso estúdio. Primeiro eu quero dar meu bom dia a todas as queridas e os queridos ouvintes, aí vou começar aqui pela companheira Bethânia, bom dia para você aqui, sempre presente lá na plenária da Assembleia Legislativa, eu senti sua falta hoje lá. Hoje, deputado? Hoje, quintor, hoje quintor, a entrevista quintando é só isopor, cortiça, nada de quintura hoje, hoje quintor, e mais esse reforço aqui que é o Bartô e o Patrick, tem nome de craque, de jogador do esporte. Estão dando suporte aqui à nossa transmissão no YouTube, muito bem, seja bem-vindo, deputado. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco, bom dia, Betânia. Oi, Jota, bom dia. Não tem esse negócio de isopor, pipoca e não sei o quê, não. Leve não, ainda não? Não, isso a gente deixa para o sabador, porque vem na sexta aqui. Aqui do pescoço para baixo é a canela, né, como a gente dizia quando menino. Obrigada, deputado, por ter aceitado o nosso convite. Eu divulguei agora há pouco o resultado de uma pesquisa, né, Genial Quest, divulgada hoje, que diz o seguinte, deputado João Paulo, em Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, a aprovação do governo Lula é maior que a votação recebida em 2022. Um comparativo, justamente, Lula com Lula. E aí, justamente, apresentando a melhoria. É fruto, justamente, desse um ano e meio, praticamente, aí, de trabalho, é isso? Veja bem, e esse esforço do presidente Lula, que tem melhorado muito, em alguns estados, a sua avaliação, ele se dá, justamente, só pela retomada do que passou o Brasil, né, da negação da ciência, da negação da vacina, da negação da educação, é só a retomada. E, quando o governo se organizar financeiramente mais, porque deixar o país arrasado, se organizar mais financeiramente, mas, mesmo assim, já tem conquistas do salário mínimo, geração do emprego, respeito internacional do Brasil. Então, eu acho que já isso já dá uma melhora substantiva na aprovação. Agora, é lógico que sempre o povo quer novidade, 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 e acho que as novidades, a primeira novidade é resgatar o que foi perdido, né, e depois projetos novos. Eu acho que há um esforço do presidente Lula de retomar a economia, gerar emprego, devolver a renda ao trabalhador com aumento do salário mínimo, aumento da renda do trabalhador brasileiro. Isso aquece o consumo, gerando mais emprego na indústria, no comércio. Então, as perspectivas de melhora e de esperança voltou com o nosso presidente Lula. E até foi uma definição do próprio Partido dos Trabalhadores, no final do ano passado, início desse ano, dizia assim, olha, tem que dizer quem é o pai da matéria, né? Porque tinha muito de governadores, enfim, se apresentar, mas com recursos federais. Então, foi definido naquela época, não foi, João Paulo? Eu acho que aqui a governadora Raquel Lira vem cumprindo um papel muito importante, reconhecendo o esforço do presidente Lula em ajudar Pernambuco, tanto prova que ela tem estado presente nos eventos do presidente Lula, né, com destaque para ela. A porta dos ministérios do governo do PT estão aberta para Pernambuco, para a governadora Raquel Lira. Seus secretários são sempre muito bem tratados pelos nossos ministros. E acredito que essa parceria é muito boa, não é? Eu sempre lembro aqui que, por mais polêmica que nós tivemos nas eleições, a minha parceria com o ex-governador Jarbas Vasconcelos, né? Acho uma pena hoje o atual prefeito não ter esse entendimento com a governadora do Estado, não é? Estamos vendo, e a minha preocupação, inclusive, eu solicitei uma audiência pública para discutir o Festival Inverno de Garanhuns, que é um evento do Estado. O governo da cidade evocou para a sua responsabilidade o evento. Eu fico me perguntando o que será do Festival do Inverno de Garanhuns, que todos nós amamos, curtimos, sem a presença do Estado. É uma questão muito preocupante. Então, acho que esse diálogo... Eu sempre lembro de Roger Garaldi, quando ele escreveu em seu livro Do Anátema ao Diálogo, e onde ele propõe, justamente, num período de tanto antagonismo entre cristãos e comunistas, no seu livro ele propõe um diálogo entre cristãos e comunistas, entendendo que há uma área de interseção muito grande, que é a preocupação com o bem comum, a distribuição da riqueza, etc. Então, esse diálogo é fundamental para o sucesso do governo. Espero que a gente não tenha um inclima e se tenha o efeito Robertão. E o que é o efeito Robertão? Roberto Jefferson? Não. Robertão? Quem é Robertão? Foi o efeito Robertão. Foi minha eleição em 2000. Ah, de Robertão. De Roberto Magalhães, que estava com a cadeira pronta lá, esperando ele. Então, parece ser um clima assim na cidade. O super Robertão. Mas o senhor acredita... Aí, Jota, já vou... Já, fique à vontade. Mas o senhor acredita que existe essa possibilidade de a cadeira ficar vazia para o nosso atual Robertão, não? De ser ocupada por outro... Eu acredito no seguinte, veja bem. Já dizia a minha mãe que política... Naquela época, como minha mãe acreditava que existia Satanás, ela dizia que a política era ar de Satanás. Então, na política, tudo é possível. Como na minha eleição, em 2000, era dado como líquido, exceto. Roberto Magalhães, à época, tinha uma aprovação de mais de 72% e perdeu a eleição. Então, acho que a gente tem que baixar a bola, ser humilde. Acho que o tratamento ao PT não está sendo um tratamento justo com o PT, respeitoso. Por mais que eu considere que o PT tenha cometido também erros, inclusive erros na forma como se deu esse processo de indicação da vice, eu acho um erro. E tenho o direito, porque a crítica para mim sempre foi um instrumento importante científico de trabalho, considero que foi um erro. tanto prova que eu dei uma matéria dizendo que eu achava, na minha avaliação política, não quer dizer que vai acontecer, é uma avaliação que eu tenho o direito democrático de ter. Eu achava que o PT não ia ter a vice, até porque discussão para a vice não se faz da forma como nós vemos conduzindo aqui em Recife. E o nosso presidente do PT municipal dava uma entrevista dizendo que, em tese, o PT estaria certo, porque o atual prefeito, que ele já previa que vai ser, já prevê ter uma bola de cristal, vai ser candidato em 2026 e vai precisar do PT. Então, não tem nada certo, não se resolveu nem em 2024 agora a eleição municipal, quanto mais em 2026. Questões de como vai estar o governo Lula, não é? Não sabemos ainda, estamos torcendo, estamos trabalhando para que continue o sucesso dos governos do PT. Não sabemos como é que vai estar, se o prefeito vai se reeleger ou não, com que percentual ele vai se eleger, porque o que se coloca agora não é uma questão de se reeleger, porque todo mundo está dando como certo a reeleição dele, mas com que percentual? Será que ele superará a reeleição que eu tive, dos votos aqui, na minha reeleição para prefeito, no primeiro turno? Será que terá o mesmo percentual? Será que vai ser a referência nacional dos votos? Tudo isso tem um peso político. E a outra questão é como estará a governadora Raquel Lira, que é uma peça fundamental, não é? No mínimo, as pesquisas já que apontam lá em Caruaru, no mínimo, a pesquisa que eu vi, já aponta o candidato dela como favorito lá, não é? Então, eu acho que o PT teve uma reunião ontem à tarde, no mínimo, a informação que eu tive, o PT Municipal de Recife, e já aponta agora que vai conversar com o prefeito sem indicar nome para vice. É, com essa possibilidade, não é? Então, eu acho que isso é a posição que deveria ter sido adotada desde o início. O PT até poderia propor um nome como pré-candidato. Como eu sei que há uma aliança nacional, não sou ingênuo, nem tenho a consciência ingênua, não considero que tenha a consciência ingênua. As minhas bases da formulação da escrita vai com muito conteúdo, que eu analiso assim. Então, como eu acho que há uma relação grande do PT nacional, do presidente Lula, com o PSB, então seria muito difícil você apostar em uma divisão. Mas a composição poderia se dar em uma outra correlação de forças políticas, não é? Então, nós já tivemos aquela dificuldade que foi participar do governo Paulo Câmara e depois propôs a vice. Queríamos colocar candidato para governador. Agora, o PT aceitou participar da prefeitura da cidade. Já querendo a vice. Então, eu acho que esse método foi equivocado, mas tem tempo ainda, eu acho que essa posição foi acertada do PT. Essa posição acertada, a de rever, não é? Essa última posição de rever, não vamos indicar nome. Se houver o desejo do prefeito e entender que, politicamente, para o seu projeto político e do partido, o PT seja importante ganhar, e, então, ele vai escolher o PT. Mas se fala a boca de miúda que ele nem precisa nem quer. Então, se ele nem precisa nem quer, então o PT não vai para a vice. E isso eu fiz uma avaliação aqui há um ano atrás, onde eu dizia que o PT possivelmente irá apoiar sem a indicação do vice. Isso não quer dizer que eu não esteja torcendo para que não tenha a vice. É lógico que uma parte de vice é importante. Mas acho que agora essa coisa consertou-se. Ontem eu falei com o Cirilo, que é o presidente municipal do PT, Jota, que esteve aqui com a gente. Esteve aqui com a gente, isso. E ele falou que, antes, essa é uma possibilidade de se negociar mesmo sem nomes em discussão. Mas existe também uma outra hipótese, que é só levar um nome em vez de dois. Isso diante do cenário que o prefeito já colocou. O que o senhor chamou de desrespeitoso do prefeito com o PT? A colocação de outros quatro nomes, é isso, do secretariado ou o quê? Não, eu acho que o PT tem errado. Acho que esse diálogo que deve haver, a discussão do papel da vice, ele tem que ser feito de forma tranquila e, muitas vezes, até de forma muito reservada. Então, eu acho que essa falta de clareza, quer dizer, disse que hoje tem um artigo, inclusive, no blog dela, acho que achei muito interessante a reflexão política. Eu mesmo gostei, incluí, falei na tribuna que achei muito interessante o blog de Terezinha Nunes. Acho que a reflexão que ela fez foi muito boa, de conteúdo, fazendo uma visão detalhada. E acho que ali ela sintetiza tudo o que penso do que foi a relação do PSB com o PT. Acho que ela sintetiza muito bem. Eu acho que, pela força que o partido tem, veja bem, nós temos dois senadores, nós temos o presidente da República, entendeu? Então, acho que deveria haver uma relação bastante diferenciada em relação ao tratamento do partido. Sim, mas o que é? O tratamento está ruim, é? Eu acho que está, tem muitas reclamações do partido, da forma como participa da gestão, do papel dos nossos secretários, etc. Mas isso aí, lógico, é uma coisa mais interna. Então, acho que nesse sentido, e outros tratamentos foram dados, sem deixar de reconhecer, veja bem, sem deixar de reconhecer que a conjuntura nos levou, mesmo o PSB, sua bancada de 25, todos os deputados federais do PT votaram no impeachment de Dilma. Isso. E nós votamos e apoiamos em Danilo para governador do Estado. Eu acho que isso não foi acompanhado pela base do partido, a militância do partido. Os quatro, sim, defenderam, na sua grande maioria, ou quase totalidade, defenderam a posição encaminhada para o partido. Qual o perigo que eu acho que corre aqui? Se não for conduzido de uma forma que convença a nossa base militante, possivelmente vamos apoiar o prefeito e não vai ter uma resposta à altura da base que esteja convencida politicamente em votar. Então, vai ser uma coisa mais de cúpulas partidárias de que um envolvimento emocional da nossa base. Por exemplo, como é que o PT está avaliando a entrega dos partes à iniciativa privada, como o parque... Dona Linduque tem o nome da mãe e do presidente. O parque da Jaqueira. Santana. Está falando em concessão, não é? Sim, em concessão. Como é que vai discutir essa participação da iniciativa privada na saúde e educação? Então, são questões que não estão sendo levantadas pelo partido enquanto direção, mas que estão afloradas na nossa base sindical e na base da sociedade militante do PT. Então, eu coloco isso muito claro, só reconhecendo a realidade. Talvez citando aqui Luiz de Camões, quando dizia, metido, tem a mão na consciência, que não se fala, senão verdade pura, que me inspirou a vida e experiência. Então, eu acho que o quadro é esse. E é lógico que você tem um impacto aqui, porque, como a governadora do Estado também não tem tido um processo de polarização, e meus votos têm sido um voto muito da minha consciência política e de ex-gestor, como se deu agora nas faixas salariais, porque eu acho que nas faixas salariais dos militares, ela já estava em vigor há sete anos, que foi feita pelo governo passado, o governo Paulo Câmara, teve o apoio, foi aprovado pela Assembleia, sancionado. E, segundo os cálculos governamentais, se esse reajuste fosse dado agora, total, o governo ficaria sem margem por conta da lei de responsabilidade fiscal e garantir nenhum reagente para o conjunto das outras categorias, inclusive da polícia civil. Polícia civil, médicos, enfermeiros, técnicos, professores e tal. Então, eu lá votei, ali para mim não era um voto de oposição ou situação, para mim era um voto em cima de minha, que eu considero minha coerência, que pode não ser a coerência de outros. Então, eu votei reconhecendo o parecer da deputada Débora Almeida. Mas a gente não vai falar de cannabis, não é? Vamos falar de cannabis, mas antes a gente tem outras questões. Mas tem pergunta ainda? Muitas. Por exemplo, quando, voltando um pouco ao prefeito, quando o prefeito filia quatro secretários considerados de extrema confiança, o senhor acha que ele está sinalizando para o PT que o PT está fora da vice? De forma nenhuma, absolutamente nenhuma. Eu acho que um nível de movimento que se dá a partir de um processo de se aproveitar a janela e aproveitar a janela, esses movimentos são de formas gerais. Eu, na verdade, não fiz essa leitura, porque muitas vezes a gente vivia momentos como esse, não sei se você... Porque vocês eram muito crianças, eu não lembro, mas no governo Brizola... Obrigado. A gente dizia que... Obrigado. Que Brizola ligava a certa para a esquerda e virava para a direita. Então, isso pode ter sido um movimento do prefeito para confundir. E você veja que confundiu muita gente. Está todo mundo levantando essa lebre que o prefeito estava propondo. Não. Eu disse, não. Isso, no mínimo, para o que eu conheço, de estratégia eleitoral, de estratégia política. Na verdade, esse movimento pode até significar isso, mas eu acredito que não. Eu não acredito que seja. Eu acho que ele não daria dicas tão evidentes para onde ele vai. Então, por quê? Que sentido ele teria de fazer movimento todo mundo iria identificar que iria. Eu acho que, talvez, o movimento mais claro da minha leitura é que o PT não terá a vice. Não digo que é impossível, mas eu acho que esse é o movimento que se faz muito mais claro do que o movimento da mudança de secretário que esse secretário vinha compor a vice dele. Não digo que não seja, mas eu acho muito difícil. Isso é uma avaliação... Sim, mas pode ter sido um recado igualzinho ao que ele considera, que o PT errou no encaminhamento da discussão. O PT errou no encaminhamento de fazer lista de vice sem nem consultar o prefeito, sem nem conversar com o prefeito. Talvez ele tenha dito peraí, deixa eu mostrar a esse partido que eu tenho outras opções. Mas eu não acredito que pela estratégia que está sendo adotada ele ia dar um sinal desse. Precisaria dar um sinal desse? E eu sei. Não, é claro que não. O PT precisaria também dar sinal de que tem vice fazendo lista? Eu também acho que não, mas deu. Mas ele não daria. Tem uma diferença. Não sei. Eu não sei. Ô, deputado, quando o senhor vota a favor das faixas salariais e de outros tantos projetos do governo, está mais perto da governadora Raquel Lira? Todo mundo diz isso dentro do PT. Olha, tem uma aula que diverge, outra aula que quer dividir o PT, outra aula que fica bem do lado da governadora Raquel Lira. É isso também? É verdade? Não, veja bem. Primeiro, querendo ou não querendo, o projeto da governadora foi o projeto que foi eleito pelo povo de Pernambuco com a maioria significativa para governar Pernambuco por quatro anos. Depois eu ainda fico muito traumatizado. Por quê, deputado? Com o golpe que deram em Dilma. O golpe que deram em Dilma. Não deixaram ela governar. Infernizavam a vida dela o tempo todo. Então, e a figura da mulher. É muito importante nós termos a presença da mulher no poder. Porque eu digo, é muito fácil atacar as mulheres. Normalmente é muito fácil. E eu vejo muitas vezes isso. O ataque é a figura da mulher. Coisas que é feito com a mulher que não é feito com o homem. está certo. Você veja aquela intervenção na Comissão de Finanças e Orçamento com a deputada Débora. Foi feita uma intervenção, tiraram, aprovaram e foi reconhecida. Fizeram isso com Antônio Moraes na CCLJ? Não fizeram. Dizem que Antônio Moraes se armou. Ele disse mesmo que vou ficar aqui no meu canto porque senão vão me tirar. e a outra coisa é o conteúdo do projeto. Eu tenho concordância. Veja bem, o outro que eu votei favorável, que teve divergências, inclusive na bancada da federação, uma banda votou para um lado, outra banda votou para o outro. Qual foi? Foi as emendas parlamentares. Nós estamos vendo a pressão que o governo federal vem cedendo e os recursos. Eu vou ver até se eu faço um levantamento do valor dos recursos para as emendas parlamentares no governo federal. Aí você tira da saúde, tira da educação, tira de uma visão, de um projeto estratégico do Estado. Quais são os projetos mais importantes do ponto de vista do desenvolvimento regional para o Norte e Nordeste, principalmente? Se isso fica fatiado nas emendas parlamentares, é impossível você resolver graves problemas, porque os recursos são pouco para implementar, para garantir saúde. Lula quer fazer mil institutos técnicos no Brasil. Isso custa. E se o dinheiro sai boa parte para as emendas parlamentares, como é que vai ficar o projeto nacional? A outra coisa era justamente a proposta que estabelecia que as emendas parlamentares dos deputados de Pernambuco seriam pagas até junho. Como é que o governo não arrecadou do seu orçamento previsto para 2024 o ano todo e vai pagar as emendas dos parlamentares até junho, tendo saúde, educação, estradas, remédios, assistência social da população? Vai fazer tudo isso em detrimento das emendas parlamentares? No que pese, a grande maioria das emendas parlamentares tem uma destinação social, a minha mesma, para a cultura, hospital do câncer, MIP, hospitais filantrópicos, etc. Agora, convenhamos, não é? Então, vamos fazer tudo até junho? Então, fui contra e me impulsionarei sempre contra, independente do que possam dizer. Entendeu? Porque eu tenho uma posição política e voto naquilo que eu acredito. O deputado João Paulo tem muita ciumeira, tem até gente da oposição, que já teve gente que disse que o senhor é o deputado da oposição que mais vai ao palácio, que mais é ouvido por Raquel Lira. Tem ciumeira? Tem? Não, acho que não é ciúme, não. Ciúme, não. E eu vou no palácio quantas vezes for necessário. O palácio é do povo de Pernambuco, é do governo do Estado. Eu sou um deputado estadual porque a minha ida uma vez ou outra no palácio se comenta um tanto. Agora, eu, assim, tenho uma relação boa com a governadora, como eu tive com o Eduardo Campos, como eu tive com a Raiz, como eu tive com o Jarbas, como eu tive com... E tenho com a Raquel. Eu gosto dela. Eu gosto dela. Acho que ela tem o compromisso, no que pese alguns erros, que você sabe que talvez o primeiro deputado formulou as primeiras críticas, inclusive, que eu chamei de pecado original, pecado original numa boa formação cristã, não é? Que foi justamente uma transição maior, mas estava dentro do direito dela de fazer, porque ela assumiu o governo com o projeto. Eu achei errado, mas estava dentro do direito dela. Então, eu acho que eu não vou deixar de ir porque estão comentando, não. Entendeu? De jeito nenhum. nem vou deixar de votar nas coisas que eu acredito. E agora, nessa última votação, agora, eu tive o aval de todos os deputados da federação. Eu fiz uma reunião com eles para saber qual era a opinião da federação. E aí, quem são os deputados da federação? Doriel, do PT, presidente do PT estadual. Rosa Morim, do MST, deputado estadual do PT. Joaquim Lira, PV. Gilmar, enfermeiro, PV. João de Nadege, deputado estadual, filho da prefeita de Camaragibe. E... João da Costa. Não. João Paulo Costa, do PCdoB. E João Paulo Costa, do PCdoB. Doni Portela. Não. 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 E todos tiveram a concordância. Muitos até achavam que deveria votar contrário, mas apoiaram a minha decisão em condição de líder. A maioria aí é do governo também. João de Nadege vota com o governo, Joaquim Lira vota com o governo, Gilmar Júnior depende do momento. Não, mas veja bem, eu não estou nem fazendo essa discussão. Sim, a federação apoiar não é nenhuma diferença. Eu estou dizendo que eles me apoiaram, Então, não foi uma posição isolada minha. Foi uma posição... Não foi uma posição monocrática. monocrática. Foi um voto... Coletivo. Coletivo. O deputado, e agora a gente pode entrar na Cannabis, que a gente ainda tem um tempo. Vocês me enrolaram aqui. A gente tem um tempinho ainda. Tem tanta manchete aí, não tem? Tem tanta manchete boa. Mas deixa-se só rapidamente. Eu apresentei o projeto número 1803. Ele prevê que Pernambuco vai fornecer de graça medicamentos e produtos à base da Cannabis. Então, não são só aqueles que são óleos óleos da Cannabis, pomadas da Cannabis, que não estão previstos, inclusive, na Anvisa. Não é? A tendência tem sido a medicamentos, mas a ideia é fornecer todo tipo de... E que ele seja é fornecido também pela rede pública estadual, pelas redes públicas municipais, além do incentivo do meu projeto anterior, que autoriza o Estado, é sancionado pelo governo Paulo Câmara, para que ele possa ser, possa ver o plantio e a produção da medicação aqui para fins humanos e animais de saúde, né? E criei uma frente parlamentar em defesa da Cannabis e do Câmis, justamente também para combater toda essa onda de preconceito que se tem em relação à maconha medicinal, à medicação, à base da Cannabis. Inclusive, todo esse debate nacional, houve um crescimento de 147% na utilização de produtos à base de Cannabis por pacientes. Hoje, inclusive, eu estava ouvindo o podcast, Jota, o assunto, e ele estava justamente falando da liberação da Cannabis, agora com as restrições a partir da Anvisa para o Rio de Janeiro e São Paulo, vai começar por ali a distribuição via SUS. A gente precisa mesmo de um projeto estadual, já que isso está previsto. Precisa, precisa porque tem as competências estaduais também, o Estado tem a Secretaria de Saúde do Estado com equipamentos significativos. Tem o LAFEP, não é? Tem o LAFEP também, que nós estamos encontrando em contato com o LAFEP, botamos a direção do LAFEP em contato com as associações, então tem uma rede muito extensa de hospitais, não é? Diversos postos, as UPAs, não é? Então, eu acredito, é fundamental, e as prefeituras também têm, porque no fundo, no fundo dessa discussão toda, o paciente mora numa cidade, num bairro, mas numa cidade. A partir do seu projeto, é que o Estado também forneça? Produza e distribua isso ou não? Como é? A produção, a base, o ideal é que o Estado produza também. Sim, mas o projeto produz é isso ou não? Mas hoje o que está estabelecido é a produção a partir das associações. Certo. as associações de usuários da medicação. E o Estado ajuda na distribuição. E o Estado ajuda na distribuição, na... E também o estímulo à formação e orientação de médicos e profissionais na prescrição da medicação. Ah, sim. E como é que está o treinamento desse projeto, João Paulo? Eu dei entrada e vai primeiro para a Comissão de Constituição e Legislação e Justiça e depois nas comissões afins, principalmente da Comissão de Saúde, Comissão de Administração Pública. Tem um processo de circulação... Uma tramitação, né? Uma tramitação interna. Mas boa repercussão com seus pares? Como? Boa repercussão com seus pares? Boa repercussão. Então, inclusive, eu trouxe aqui só rapidinho. Dá tempo? Dá. Vamos mais. Dos nomes dos deputados que compõem a frente, os deputados estaduais da frente da Cannabis Medicinal e do Câniamo Industrial. Então, além de mim, tem o deputado Dorel Barros, Rosa Morim, Dani Portela, Valdemar Bolles, Heriberto Filho, Francis Mar, deputado Luciano Duque, que é o relator dessa comissão, deputado Débora Almeida, deputado Isaías Regis, deputado Socorro Pimentel, deputado Romero Salles Filhos, deputado Jarbas Filhos, João de Nadege, mas está faltando aqui, viu, minha equipe, o deputado Diogo Moraes, que faz parte dessa lixa aqui também. Vamos encaminhar rapidinho o nome dele aí. Por favor. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Pergunta e os comentários do ouvinte. Estou ansioso. É, porque a gente nem tem esse retorno. Eu queria saber um pouquinho mais de comentar a sua atuação em relação ao FIG. Qual vai ser a sua postura? Vai convocar uma audiência para discutir de novo? Já provei. Porque já teve uma... Já teve uma, né? Não, teve a primeira, onde lá o prefeito de Garanhão disse que o FIG ia ser assumido já pelo município. Agora, como o FIG foi criado pelo Estado de Pernambuco, acho que era no governo de Joaquim Francisco. Veja bem. O FIG tem um impacto econômico no Estado, como todo, em Garanhões e região. O FIG tem um impacto também na produção cultural de Pernambuco, na democratização e acesso da cultura no Estado de Pernambuco. Então, é lógico que é uma das competências da Assembleia, não é querer cumprir o papel da governadora, e muito menos. Mas esse impasse gerado lá, como a gente sente o impasse aqui de Recife, com a relação com o governo do Estado, e eu digo sempre o quanto nós podemos avançar na gestão do Recife, na minha relação com o ex-governador Jarba Vasconcelos, você tem esse impasse lá. Então, esses impactos todos já foram aprovados na Comissão de Educação e Cultura, que o presidente Evaldo, PSB, uma audiência pública onde nós estamos tendo entendimento dos nomes que serão convidados, principalmente dos representantes do Estado e do Governo Municipal. Então, essa audiência pública vai discutir esses impactos. Ainda não tem data não, não é? Tem data não, e eu estou deixando para logo quando eu volte de uma viagem internacional. Muito bem. Deputado João Paulo, muito obrigado, viu, pela atenção de sempre aqui com Folha Política. Saúde e paz ao senhor e até o próximo encontro. Eu agradeço a você, a todos da equipe aqui, a Bethânia, a você, Jota, é sempre uma alegria estar aqui com essa rádio que eu tive desde o primeiro dia da Fundação, né? E dizer que eu já entendi que o Quintô de vocês é diferente, é Madeira do Oriente em cima do entrevistado. Como diz o deputado João Paulo, como diz o deputado João Paulo, grande amigo nosso, né? Sim, sim. Hoje foi pergunta Zem. 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 Um abraço, Bethânia, um abraço. Um abraço, Jota. Final do Folha Política. Folha Política. Informação em música de qualidade Obrigado.